Bu, tu piscou e nós tá como? Já estamos na casa nova. Gente, pra você que não sabe o que tá acontecendo, sim, eu me mudei e já vou dizer porquê. Temos aqui uma penteadeira nova, tá meninas? Penteadeira camarim. Meu Instagram é o arroba Shakira BR, é lá que eu digo tudo que eu tô fazendo, então se você não me segue, já vou deixar aqui o link direto no box de informações. Eu acabei de me mudar, a casa tá uma bagunça, mas hoje eu decidi fazer um fofoca e arruma. Vamos sofocar e arrumar essa lenda penteadeira aqui. A minha outra penteadeira era bem velha, foi presente de minha avó. Bom, eu deixei lá no meu Instagram um box pra vocês perguntarem coisas recentes e é nisso que eu vou me basear hoje pra responder as perguntinhas. O quarto ainda tá desarrumado, gente, ó. Nem todas as coisas estão montadas ainda, minhas maquiagens estão espalhadas por aí. Vai ser uma missão bem complicada. Essa é a madeira que veio ontem no espelho da penteadeira e eu já escrevi coisa aqui, porque eu sou dessas. A minha penteadeira, ela é de LED, tá? Ela não é de lâmpada. Eu achei muito mais prático, porque você só faz ligar aqui, ó. Achei muito legal, bonito até ficar mais arrumado do que aquelas pontas da lâmpada. Demorou umas três horas de relógio pra armar. Não vem montador incluído quando você pede no site, eu tive que pagar a parte. E ela é muito linda, gente. Eu tô apaixonada, eu vou comprar um puff ainda. Mas, enfim, bora lá pras perguntas. Eu vou começar nessa parte, onde tem uma prateleira de vidro, porque vai ser uma das áreas que eu vou mais usar. Então aqui eu vou tentar colocar produtos de pele e produtos que eu uso mais rotineiramente. Bom, vamos às perguntas, né? A casa é linda e dá pra ver que é maior. Aluguel de casa aí no seu bairro são caros, porque é a quinta caríssima. Bom, eu recebi muitas perguntas referente ao valor do aluguel, gente, perguntando quanto é que eu tô pagando. Eu acho que isso não acrescenta em nada, sabe, gente? Nada a ver com essa pergunta. Mas sim, o aluguel é caro, não é barato. É o dobro do que a gente pagava na casa anterior. A próxima pergunta é... A próxima pergunta foi se eu irei mudar a decoração do estúdio. Bom, eu acho que sim, eu tô querendo colocar papel de parede de novo. É um pouquinho caro, mas eu quero, gente, ficar tão lindo, dar um toque especial no estúdio. E vamos ver o que é que vai dar, né? Eu pretendo colocar algumas coisas novas aqui. Não sei se eu vou pintar ele de branco. Boto o papelzinho de parede. Tá achando o quê da nova casa e da vizinhança? Até agora eu tô achando ok, né? O pessoal aqui é mais tranquilo que lá. A diferença é absurda, gente. A única coisa que tá me incomodando mesmo é o cachorro da vizinha, que ele não para de latir. Porque, por aquilo que parece, ele tá calado agora, graças a Deus. Até agora eu não tenho queixo. O que te fez levar a se mudar pra outra casa? Beijo, adoro você. Beijos, cremosa. Obrigada pelo carinho. Tá aí, né? A pergunta polêmica. Bom, gente, foram muitas coisas que me fizeram sair da casa de lá. Não foram poucas. Foram vários motivos. Eu poderia ficar aqui escrevendo um livro. Mas tem muita coisa que eu não posso falar porque eu acho que já vai interferir na minha segurança. Vamos começar pela privacidade, né? A casa é muito aberta. Cheia de janela. E como eu morava no primeiro andar, frente e fundo eram muito abertos. E tanto o pessoal da igreja da frente como o pessoal do fundo ficavam muito olhando pra dentro de casa. Tipo, eu não podia andar de calcinha. A casa tinha que ficar toda fechada sempre, a gente morrendo de calor. Porque senão todo mundo ficava olhando pra dentro. O pessoal da igreja ficava ali debruçado na janela, olhando o tempo todo a minha vida. E não porque eu sou figura pública nem nada, porque é curiosidade mesmo. No fundo da casa também, gente, o pessoal ficava olhando muito pra dentro. E eu tava me sentindo muito incomodada com isso, de não poder me movimentar na minha casa. Porque tinham pessoas sempre olhando. O segundo motivo é que o dono da casa, muito mão de vaca, não gostava de fazer manutenção na casa. Era tudo muito velho. Muita infiltração. Ele nunca se preocupou com isso. A casa tinha muitos problemas. A área de serviço a gente quase não podia usar, porque tava infiltrada. E aí isso foi me consumindo de uma forma que eu não suportei mais. Agora vamos falar dos vizinhos. As piores pessoas que eu já conheci na minha vida foram aqueles vizinhos. São pessoas que não respeitam você, não respeitam sua família. Ficavam na porta de minha casa fumando maconha todos os dias. Às vezes eu tava atendendo uma cliente e o cheiro impregnava meu estúdio. Eles não tinham hora pra isso. Eles fumavam o dia inteiro, gente. Todo santo dia. Não respeitavam minha família, eu já cheguei a reclamar. Eles diziam que a rua era pública, entendeu? E continuavam. Realmente era muito complicado. Fora que toda vez que chegava a encomenda dos correios pra mim, a vizinha roubava. Recebia a encomenda por mim e simplesmente não me devolvia a encomenda. Roubava. Então vai além de um capricho de você tá querendo se mudar de casa. Realmente envolve muitas coisas. Envolve segurança. Já chegou o momento de eu tá gravando ali no estúdio. E simplesmente entrarem ali, roubaram o dinheiro da fralda de Sabrina que tava em cima do rack. E saíram surrateiramente achando que eu não ia descobrir. E essas coisas foram me traumatizando. A gente foi roubado várias vezes. Entraram na nossa laje, levaram várias coisas. Ferramentas. Coisas de casa que estavam lá guardadas. Levaram. Então essas coisas foram me traumatizando em um ponto que eu não podia dormir em paz. Que eu ouvia passos na laje. Eu começava a me tremer de medo. A chorar. Roubam e continuam ali na cara de pau. Não tem medo de nada. Agora imagina aí gente. Eu tá com minhas filhas em casa. Sabendo que pessoas entraram lá pra roubar. Isso vai além do que vocês imaginam. Eu não tô contando nem a terça metade. Então esses foram os motivos que me fizeram querer sair de lá. Roubo. Falta de educação. Falta de privacidade. Não tinha paz. A casa era toda infiltrada. Cheia de problemas. Foi muita coisa se acumulando. E realmente a gente viu que o melhor. Era sair dali. Vamos a uma próxima pergunta agora. Como conseguiram mudar de casa? A Brian manjou emprego. Desculpa se for invasiva. Beijos cremosa. Bom, o Brian conseguiu sim o trabalho. A gente vai dividir as despesas. E é isso aí. Graças a Deus. A gente conseguiu. Porque vivimos alugando. E a gente não queria perder essa oportunidade de sair daquela casa. Entendeu? Próxima pergunta. Continuam morando no mesmo bairro? Tcham, tcham, tcham. Gente, quantas pessoas perguntaram isso, viu? A gente continua sim morando no mesmo bairro. Por quê? Primeiro por isso aqui, ó. Gente, os gastos aqui são muito menores do que se a gente fosse passar pra um bairro mais caro. Entendeu? Então a gente optou por continuar aqui. Por quê? A gente queria uma casa grande, confortável. Mas que não saísse do bairro devido estar perto do colégio de Sônia. Aqui é perto de tudo. De farmácia, de feira. Então foi por isso que a gente preferiu continuar no mesmo bairro. Chá, que você e o maridão conseguem tempo pra curtir e saindo de vez em quando? Bom, de uns tempos pra cá tá sendo bem difícil. Principalmente depois que Sabrina nasceu, né? Acho que complicou mais. Então a gente procura fazer coisa mais em família. Por isso também que a gente queria passar por uma casa grande, com quintal. Pra gente poder brincar com as crianças, armar uma piscininha, fazer um churrasco. Ter mais tempo pra gente. Foi tudo pensado, viu? Voltou a usar aparelho por quê, cremosa? Bom, eu voltei a usar aparelho porque foi erro da dentista, né? Ela tirou o aparelho sem ter feito a contenção e o dente voltou a entortar. Mas eu vou ficar pouco tempo. Você planeja ter sua casa própria? Com certeza, gente. Quem não pensa, né? Pagar aluguel é uma coisa terrível. Um dos meus maiores sonhos é sim ter a casa própria. Olha quanto tempo eu tô aqui, meu povo. Só coisa de férias, viu? Eu acho que eu vou ter que colocar em alguma das gavetas também, porque tem muita coisa ainda. Tem mais algum sonho pra realizar até o final do ano? Tenho sim. Com certeza eu tô querendo arrumar o quarto das minhas filhas. Elas tão dormindo no chão, no colchão ainda. Porque eu tenho que esperar entrar um dinheiro pra comprar a caminha delas. Então, o desejo que eu tenho até o final do ano é isso. Arrumar o quarto das minhas filhas. Gente, vocês não tem noção como eu tô feliz. A sensação, gente, daquele peso sair do corpo, sabe? De você tá desejando sair do lugar, querendo ir embora dali. É terrível, né? Quando a gente não se sente bem no lugar. Vamos lá, minha gente. Próxima pergunta. Primeiramente, tá bem blogueirinha agora com essa penteadeira. Tô, tô, tão. Como você tá nessa sua nova fase? Bom, gente, os dinheiros de publicidade que eu faço não são muitos, sabe? Mas o pouco que eu tenho, eu procuro estar investindo no canal. Eu sempre quis ter uma penteadeira pra ter minhas maquiagens todas organizadas. E é por isso que foi a primeira coisa que eu fiz questão de comprar. Foi a penteadeira. Fica mais bonito, né? Mais aparentável até pra receber cliente. O que mais tá me deixando feliz é a minha penteadeira e meu espacinho pra dar aula, gravar. Você tá conseguindo crescer cada dia mais com o seu trabalho. Quais são suas metas e sonhos? Minhas metas e sonhos são casa própria e estabilidade financeira. Que eu possa ter um contrato fixo com alguma marca, né? Mas pra isso acontecer, gente, as seguidoras têm sempre que tá falando de mim nas redes, nas marcas. Marcando o meu nome, arroba Shakira BR, sabe? Pra que as marcas me notem e possam, quem sabe, fechar um contrato comigo. Porque é isso que dá dinheiro, né? O dinheiro do YouTube não dá pra nada, gente. Então essa é a minha meta. Poder ter um contrato fixo com alguma marca, uma estabilidade financeira e uma casa pronta. Você recebe muitos haters na DM e nos vídeos? E se sim, fica abalada? Gente, quase nunca. É bem pouquinho mesmo. E graças a Deus que eu tenho alguns também, né? Porque imagine, se tiver tudo perfeito, alguma coisa errada tem. Então assim, são pouquíssimas pessoas que chegam pra falar comigo pra me ofender. Muito pouco mesmo, graças a Deus. Antigamente eu ficava muito abalada. Hoje em dia eu só faço apagar e não tô nem aí. Às vezes eu discuto uma discussãozinha. Discuto sim. Principalmente quando eu tô de TPM, mas nada demais. Gente, eu tô reaproveitando as caixas dos meus organizadores pra colocar as coisas. Achei até que é bom quem tem piteadeira aí, ó. Segue essa dica. Agora que você está sendo conhecida, alguém já se aproximou por interesse? Eu acho que isso é muito relativo. Vai de todo trabalho, sabe? Em todo ramo de trabalho acontecem essas coisas. Independente de você ser influencer ou não. Sempre quando as pessoas veem você se destacando em algo, vão querer sim. Algum tipo de favor. Mas isso não me incomoda não. Eu sei driblar essas coisas. Gente, eu comprei na loja de variedades. Essa vasilha aqui de R$3,00, que é um organizador. Uma ideia boa aí, ó. Em lojinha de R$1,99 vende. Aí tô colocando meus glosses aqui. Eu acho que fica muito mais legal tudo bem organizadinho assim, separado. Do que você sair largando tudo à toa. Gente, eu não sei onde é que eu meto tanta coisa. Sério. Ainda tem muita paleta aqui. Vamos pra próxima pergunta? Sobre 2018, misericórdia ou gratidão? Gratidão, sem sombra de dúvidas. A vida é feita de altos e baixos, mas não é por isso que a gente tem que estar reclamando demais. Então, com certeza, é muita gratidão. Eu conquistei muitas coisas que eu não pensava conquistar por agora. Tudo foi crescendo muito rápido. Graças a Deus e a vocês. A gente estando com saúde, o resto conquista, né? Vai ter um quarto só pras meninas? Vai sim, como eu falei, gente. Porque é um projetinho que eu quero montar um quartinho bem bonito pra elas. É a minha vontade no momento. Mais do que qualquer outra coisa. A casa que você mora dá pra fazer um estúdio, tanto pra gravação como para atender clientes. Fico feliz por você. Bom, cremoso, esse estúdio daqui eu já faço tudo, né? Dou aula, gravo e também atendo clientes. Eu acho desnecessário ter um canto pra cada coisa. Próxima pergunta é Muito bem, por sinal, viu? Ela entrou agora, gente, tem uma semaninha. E a professora tá elogiando bastante ela, né? Falando que ela se adaptou, tá brincando bem, tá comendo bem. Então agora eu vou ter mais tempo pra trabalhar e gravar pra vocês. Sabrina também tava muito acostumada na mão madeira e no colo. E foi uma opção pra ela sair disso, né, gente? Se desapegar. Você foi assaltada? Eu tô por fora do Instagram por um tempo e não te acompanhei. Eu não fui assaltada. Simplesmente entraram na minha casa enquanto eu gravava e levaram dinheiro. Como eu já falei, subiram na laje também, pegaram coisa. Enfim, graças a Deus que eu me livrei dessas pessoas. Como foi a adaptação das meninas na casa nova? Mais rápido do que eu imaginava, gente. Sônia tá louca com esse quarto dela, né? Então eu não imaginava que Sônia ia gostar tanto. Mas graças a Deus deu tudo certo. Elas se adaptaram, não estranharam em um momento ou outra casa. A casa tem quantos quartos, Shaq? Temos três quartos aqui. Que é um meu de braia, um das crianças e um que é estúdio. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Sobre as gravações, acho que vai ser mais tranquilo nesse local da casa nova. Aqui é tranquilo, gente, como eu avisei pra vocês. Porque lá na outra casa, eu morava em frente a uma igreja e essa igreja me deixava maluca. Era de domingo a domingo, barulho. Não tinha hora pra ter cu. Então, às vezes, 10 horas da noite, tinha um monte de gente ali na porta, evangélicos, falando super alto, rindo. Também, né, um dos pontos que me incomodavam muito naquela casa era a igreja, tá? Eu morava em frente a uma igreja e uma escola. Imagina aí. Aqui só vem esse cachorro que late, né? Por enquanto tá tranquilo. É isso, gente, a bateria da câmera já tá descarregando. Eu respondi a maioria das perguntas, né, as mais interessantes. Me sigam lá no Instagram, arroba Shakira BR. Beijos com um abraço e até a próxima!